A sua posse, parabéns pela posse, o trabalho que a FUNAT, a antiga FUNAT, vem fazendo ao longo desses 11 anos aqui no estado do Amazonas? É verdade, agora nós passamos a ser uma universidade, porque antes nós pertenciamos à UEA e agora nós temos a estrutura de uma universidade, a primeira universidade brasileira voltada para os cuidados do envelhecimento. Então, essa é uma tarefa que eu sei que é muito árdua, mas eu vou cumprir, se Deus quiser, com a ajuda de Deus e com a minha equipe, que é muito bem preparada. Nós vamos instrumentalizar de tal forma que a gente possa realmente levar para o Brasil e para o mundo instrumentos da qualidade que você necessita para envelhecer e prosperar na expectativa de vida saudável. Como é que vai funcionar essa agora universidade? É, veja bem uma coisa, eu estou ainda na reestruturação, o quadro vai ser aprovado agora, não sei se dá tempo ainda pelo atual governo, mas se não, será aprovado imediatamente pelo novo governo e nós vamos instrumentalizar, começando com cursos de graduação, porque nós só tínhamos pós-graduação, cursos de graduação na área do envelhecimento, estrito-senso, nós vamos ter mestrado e doutorado oferecido pelo Brasil. Eu já recebi 19 telefonemas na expectativa de pessoas de fora virem fazer aqui o seu mestrado e o seu doutorado, porque sabem que a UNAT fez pesquisa do envelhecimento do homem na floresta e ganhou um espaço de muito importante em toda a instrumentação científica mundial, tanto que eu já falei na Universidade de Tóquio, na Sorbonne, em Paris, já falei em Helsinki, na Finlândia, na Universidade de Nova Iorque, em Toronto, mostrando como é o envelhecimento do homem que só come mandioca, peixe e frutos da floresta. Então, isso ganhou um espectro mundial. E ontem mesmo eu recebi do Congresso Mundial de Gerontologia e Geriatria, que vai ser na China, em Macau, para que eu vá, dia 11 de julho de 2019, falar exatamente sobre o envelhecimento do homem na floresta amazônica. Na sua avaliação, a gente está vendo um público aí na plateia, em sua maioria de idosos, né? Qual será a utilidade dessa universidade, não só para o idoso, mas para as demais pessoas também da sociedade? Olha, veja bem uma coisa, nós estamos fazendo um convênio com a Secretaria de Educação para preparar os professores do interior para que eles instrumentalizem as crianças para começar o processo natural do envelhecimento com qualidade bem jovem. E aqui na capital também, nós vamos ter 100 professores inicialmente, formados por um curso de pós-graduação de 400 horas para ensiná-los a ensinar o envelhecimento. Isso vai ser muito importante. Por outro lado, as nossas pesquisas, nós estamos avançando. Agora mesmo, eu recebi, há um mês atrás, eu recebi uma proposta da Universidade de Tóquio que quer participar conosco na pesquisa. Eles, a base do alimento deles é pescado e eles estão com um problema sério porque as larvas maiores não deixam as menores se alimentar. E por conta disto, elas morrem. Então, eles querem que nós possamos, com um instrumento científico perfeito, que eles vão patrocinar um milhão de dólares para eu fazer um laboratório de biogenômica no Amazonas para que nós possamos construir essa essência do alimento para que possam saciar todos os micro-organismos e principalmente as larvas dos peixes. Se pode saciar as larvas dos peixes, vocês imaginem as pessoas que passam fome no Brasil. Eu queria aproveitar ainda a presença do senhor, a gente está numa live. O senhor anda o mundo praticamente todo, já anunciou até que vai para a China, agora há convite também. Qual é a diferença que o senhor vê do idoso lá de fora para o idoso brasileiro? Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. É, vejam bem uma coisa. Na Ásia, as famílias cuidam muito do idoso. Tem um respeito enorme pela pessoa idosa. Hoje no Brasil já teve esse respeito maior. Hoje está decrescendo por conta de todas essas mudanças que tem nas escolas e tal em relação ao respeito à pessoa que tem mais experiência. Porque o idoso, ele é idoso porque ele conseguiu viver aprendendo, errando e reaprendendo as coisas. Então... Então...